Talento não é um acaso do nascimento. Na sociedade de hoje, muitas pessoas, crendo-se nascidas sem talento, nada fazem para transformar a sua realidade e se conformam com o que consideram o seu destino. Em consequência, atravessam a vida sem vivê-la integralmente, sem conhecer suas verdadeiras alegrias. Esta é a maior tragédia dos seres humanos. Essa daqui é a primeira frase do livro Educação é Amor. Esse livro aqui eu vou te falar no final, onde você pode encontrar, para comprar se você tiver interesse. E hoje eu vou falar sobre dois pontos desse livro aqui, que é sobre a história do Suzuki, ele contando a história dele, como ele criou o método, como ele pensou, um pouco da filosofia, um pouco da metodologia. Hoje eu vou falar sobre o talento, rapidinho aqui, e também vou falar para você como ele pensou na metodologia Suzuki, como ele criou, como veio essa ideia, o que ele percebeu. Opa! Ricardo Sander aqui, do canal Dicas para Violinistas. Eu sou o Ricardo Sander e nessa série de vídeos aqui, de como ensinar violino, dicas para professores, eu vou te falar sempre sobre metodologia Suzuki, metro Suzuki, metodologias de ensino, técnicas e estratégias de ensino, porque é nisso que eu venho me especializando há alguns anos, em dar aulas para crianças a partir de 3 anos de idade. E aqui você vai poder aprender com esse conteúdo também. Bom, então, o primeiro ponto é sobre talento. O Suzuki acreditava que o talento, você pode até nascer com uma predisposição para aquilo, eu acredito, mas se você não treinar para atingir a excelência naquilo que você nasceu, o predisposto, já com um talento, vamos dizer, você não vai chegar a lugar algum, tá bom? Você pode nascer com o maior dom, o maior talento para fazer uma coisa, mas se você não treinar para aquilo, não vai acontecer nada. Tem uma frase que atribui ao Beethoven, não sei se é, que talento é 1% e os 99% é transpiração, é dedicação, é trabalho duro, é muito treino, 99% para você conseguir ser excelente. Então, continuando aqui, o comecinho, eu vou terminar de ler só essa partinha aqui que eu grifei aqui para vocês, para poder comentar sobre isso, que é o Suzuki continua depois daquela frase. Todo ser nasce com tendências naturais para aprender, para viver. Uma criança recém-nascida se adapta ao ambiente que a cerca e adquire, assim, diversas qualidades. Meus 30 anos de experiência comprovam o acerto desta suposição. Muitas crianças crescem num ambiente que limita ou até danifica o seu desenvolvimento e, em geral, acreditas que essas crianças já nasceram com essa predisposição, tanto para ser ruim ou para ser bom. E elas mesmas, naturalmente, também acreditam nisso. Mas isto é um erro. Então, eu vou contar uma história para vocês aqui, de uma pessoa que eu vi uma vez, e eu vi isso acontecer, tá bom? Vou contar para vocês o longo dos anos que aconteceu. Um amigo da família, e numa vez, em um churrasco, não só uma vez, várias vezes, eu vi ele falando assim da filha dele. A minha filha tal, ela é muito boa para desenho, para planta, ela é muito boa nisso, ela vai acabar sendo engenheira, ela vai acabar sendo arquiteta, ela é muito boa para fazer projeto, ela é muito boa nisso. Ah, o meu filho nisso é bom, minha filha nisso é bom, naquilo é bom. Aconteceu que o quê? Aquele pai, aquela mãe, fala tanto que o filho é bom naquilo, que o filho começa a acreditar que ele é bom naquilo, e ele começa a direcionar as forças dele para aquilo, que ele vê o pai dele falando que ele tem sucesso. E aconteceu o quê? Nessa história que eu te contei, passaram-se os anos, e o filho ou a filha dessa pessoa que eu estou te falando, se tornou engenheiro ou arquiteto, tá bom? E a pessoa teve sucesso. Tudo bem, ela poderia ter uma predisposição, ela poderia ter um dom, um talento para aquilo, mas com certeza o pai e a mãe ficar falando ali que ela era boa naquilo quando ela era menor, eu tenho certeza que ajudou. Então, é igual uma criança quando o pai ou a mãe, o professor, o pessoal em volta dela fica falando assim, essa criança é muito boa em matemática. Quando o pai fala isso, a criança se enche, ela confia, ela cria uma confiança dentro dela. Eu sou bom em matemática. Quando ela chega na prova de matemática, ela se dedica, ela presta atenção, ela lê com atenção, ela vai com tudo, porque ela acredita, porque o pai dela está sempre falando que ela é muito boa em matemática. Só que ao mesmo tempo, esse pai, essa mãe, esse professor, às vezes fala, ah, essa criança aqui, ela é ruim demais em português. Não adianta. Não tem o que faz ele ir bem, Ricardo, em português. Sabe o que acontece de todos os dias, todas as semanas, sempre essa criança ouvir isso? Essa pessoa ouvir isso? Quando ela chega numa situação, numa prova de português, a confiança dela já vai lá embaixo, já está lá embaixo. Ela nem se dedica tanto, porque foi colocado dentro da cabeça dela que ela não é boa em português, quer que ela faça o que ela faça. Então, o ambiente que é criado para o aluno, para a criança, para aquela pessoa, pode determinar ela ter sucesso ou não, ela desenvolver o talento ou não. O talento, ele se desenvolve ao longo do tempo, com muita dedicação, com muita boa orientação, com quem está orientando, sabendo o que está falando, conhecendo o caminho que quer passar para aquela pessoa. Então, cuidado com o que você, com o que os pais dos seus alunos falam perto dos seus alunos. Cuidado com o que você fala perto do seu filho. Tá bom? Isso aí pode ajudar a determinar alguma coisa. Pode não ajudar, mas pode atrapalhar. Pode atrapalhar e pode ajudar. Então, cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você acredita. Você é professor? Parta do princípio sempre que todos os alunos são capazes. Eu vejo muito professor de violino, instrutor de violino, falando assim, Ah, esse aqui nasceu com o dom para tocar violino. Agora, aqueles ali, aqueles, é sempre assim. Nunca tem 30 com o dom, tem um com o dom. E 30 não nasceram para aquilo. Porque é fácil você tirar a culpa de você como professor, e botar a culpa em cada um dos alunos. Olha, a culpa de você não estar tocando bem, aluno, é sua. Você não tem talento. Não. Assuma você, professor, de que todo aluno é capaz de aprender. Todo aluno pode desenvolver o talento naquilo, se for bem orientado, e se ele se dedicar o bastante para aquilo. Tá bom? Bom, segundo ponto agora, para a gente já ir finalizando, é como que o Suzuki pensou no método Suzuki. Como ele falou assim, Como que eu vou ensinar uma criança de 3 anos de idade? Alguém, na época, lá atrás, pediu para ele ensinar uma criança, Toshia, o menino Toshia. Quando alguém pediu para ensinar o menino, pediu e falou, Suzuki, ensina esse menino aqui, ele tem 4 anos. Ele ficou pensando, Pô, como que eu vou fazer? Como? Então, o princípio número 1 do método Suzuki, da metodologia Suzuki, da filosofia Suzuki, é esse que eu vou te falar agora. Presta atenção. Ele começa escrevendo aqui a introdução do livro, dessa maneira. Eu vou ler para você um pedacinho. Todas as crianças do Japão falam japonês. Ó, veja, as crianças japonesas sabem falar o japonês. Esta descoberta súbita me encheu de espanto. Na verdade, todas as crianças do mundo falam a sua língua materna com maior fluidez. Toda criança japonesa, sem exceção, fala japonês sem esforço. Isto não é uma prova impressionante de talento? Olha lá, olha o talento. Como, por que meios ela consegue isso? Eu tive de me dominar para não gritar ao mundo a minha grande alegria por reconhecer esse fato. E aí, ele continua, vou ler só mais um pedacinho. As crianças em Osaka falam o difícil dialeto de Osaka. Lá no Japão, né? Cada local ali, eles falam dialetos, uma língua daquele povo ali diferente. Então, nós somos incapazes de assimilar o dialeto de toroco. Mas as crianças de toroco o falam. Então, quem nasce em toroco fala um dialeto que quem nasce em Osaka não entende. Nenhum adulto entende, mas uma criança entende. Você está percebendo? Por quê? Entretanto, ninguém parecia nem um pouco impressionado com esta constatação. Considerava-se muito natural. As pessoas, em geral, pensam que todas as qualidades que as crianças apresentam são inatas. Pensa que a criança nasce com aquilo, né? Quanto aos meus ouvintes, a metade ficou espantada com o meu entusiasmo. A outra metade achou que era uma brincadeira minha. Apesar disso, minha descoberta realmente tinha um grande significado. Mostrava-me que toda criança pode alcançar altas capacidades se for exposta a um método educacional adequado. Então, ele fala que isto foi cerca de 30 anos atrás. Eu tinha 33 ou 34 anos de idade. Ele nasceu em 1908 ou 19, tá bom? E morreu em 1998 ou 99. Alguma coisa assim. Ele ia completar 100 anos quando ele faleceu, o Suzuki. Então, como que ele pensou? Como eu vou ensinar uma criança a tocar violino? Como a gente pode ensinar uma criança a tocar violino se ela não sabe ler, se ela não sabe escrever? Então, ele pensou o método da língua materna. Por isso que o método Suzuki também era chamado bastante de o método da língua materna. Porque as crianças aprendem um instrumento como elas aprendem a língua materna. A minha língua materna é o português do Brasil, né? Você nasceu nos Estados Unidos e aprendeu o inglês? Então, você aprendeu o inglês. A sua língua materna é o inglês. Então, por que a gente aprende a falar? Porque a gente escuta muito. Escuta, escuta, escuta. Desde a barriga da mãe. Daí, depois, a gente começa a ser estimulado pela mãe, pelo pai, pela família. Fala mamãe, 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 mamãe. Estimula, estimula, estimula até que a criança começa a repetir. Ela começa a tentar repetir aquilo. Então, escuta, estímulo, repetir. Ela repete aquilo. Daí, a gente faz o quê? A gente elogia. A gente acha bonito. É, fala mamãe! Faz aquela festa e a criança faz o quê? Começa a repetir. E quando ela começa a repetir, ela começa a aprimorar. E aí, a gente começa a corrigir ela depois. Porque a gente não aceita mais mamã. A gente fala, não, mamãe não. Mamãe, mamãe. A gente começa a corrigir ela e ela fala e a gente corrige e ela vai ouvindo mais e ela vai... E assim é todo o processo. Então, o método Suzuki foi pensado desse jeito. Ensinar violino através de imitação. Através de ouvir as músicas, através de imitar os movimentos, de criar um passo a passo e não ter pressa. Porque ninguém tem pressa. Ninguém fala assim, ó meu Deus, o meu filho já está com seis meses e não fala nenhuma palavra. Não. Todo mundo espera. Às vezes a criança tem um ano e meio e não fala nenhuma palavra. Tá tudo bem. Um ano e meio. Aí você entra para aprender violino ou você pega um aluno e quer que em uma aula ele esteja tocando. Em seis meses você quer já estar tocando a música da novela, do seu filme favorito. Aprender um instrumento é comparado no cérebro a aprender um novo idioma. Usa a mesma parte do cérebro. Os estudos comprovam isso. Que aprender um instrumento musical utiliza no cérebro o mesmo lugar que se utiliza para aprender um idioma. Então, é fácil aprender um idioma? Essa é a pergunta que eu faço para você. Você conhece alguém que é fluente, fluente por estudar um ou dois anos de inglês? E por que você quer entrar em fevereiro na aula de violino ou do seu instrumento e em novembro você está bravo e vai parar de estudar porque você não está tocando a música preferida sua do seu filme? Já pensou nisso? tempo. Uma criança para estar falando corretamente, bonitinho, formando frase, concordância e tudo mais é lá pelos seus cinco, seis, sete anos. Olha o tempo que demora para você ter fluência. Ok? Então, o método Suzuki se baseia nesses dois pontos que eu te falei iniciais. Tem muito mais coisa. Não é só isso. Eu vou te falar em outros vídeos. Fica ligado aqui. E agora, já eu queria pedir para você deixar o seu comentário, a sua dúvida. O que você pensa sobre isso? Qual é o seu pensamento? Eu vou vir aqui nos comentários e vou trocar uma ideia com você quando você comentar aqui o que você pensa sobre isso. Tá bom? Me segue lá no meu Instagram arroba ricardosander e no Facebook facebook.com barra o ricardosander como ensinar violino. Tá bom? Se você quer saber mais sobre o meu curso de professores aqui na descrição dos vídeos sempre tem o link para você entrar no curso de professores. Ok? Obrigado e até mais.